Você é Você é Contando o destino que você recorta O som do teu sorriso Mantém-se na revolta Você é Você percebeu O silêncio e o desejo Quem se recorta O alcance do seu beijo Sinta Quanta ação Se palavras tem Você pode crer Mas ainda não compro Uma pra dizer O norte O sul Explica você Sem palavras tem Esquice-me Só quero apenas uma Pra ficar meu bem O norte O sul De dentro De dentro Talvez Você é As coisas que acontecem Quando não se espera O melhor espera e não jurar acontecer Você é Você é O beijo que arrepia Aquela sua gíria São belo Agonia Secreta Que guardou Você é O conto no destino Que você recorta O som do teu sorriso Mantém-se na revolta Você é Se perceber O silêncio e o desejo Não se importa O alcance do seu beijo Sim Conta ação Se palavras tem Você pode crer Mas ainda não encontro Uma pra dizer O norte O sul Explica você São palavras Grandes Esquice-me Só quero apenas uma Pra explicar meu bem O norte O sul De dentro Talvez Na hora certa Poesia Depois da festa Folia De porta Inferta Um jogo Atrás da festa Pouco Muito boa noite Obrigada Obrigada